Meu nome é Fabiana Vasconcelos, eu sou psicóloga clínica, educadora e há quatro anos trabalho junto ao Instituto de Me Cuida, desenvolvendo programas de prevenção e também programas de formação e desenvolvimento de conhecimento e compreensão da educação para o mundo digital. O Instituto de Me Cuida nasceu em 2014, após a morte de um jovem de 16 anos, para uma prática popularmente conhecida entre adolescentes como jogo do desmaio. Nós temos várias outras práticas de desafio que são disseminadas via não só plataformas, mas também redes sociais e que vem cada vez mais chegando a um número cada vez maior de crianças e adolescentes e até em idades menores do que nove anos de idade que está dentro da pesquisa. Nós atentamos então para uma necessidade de uma educação para o mundo digital. O que a gente gostaria de fazer nas escolas era levar esse programa de prevenção, que é um programa de reflexão, de como a criança ou adolescente percebe essa interação com a internet e educá-la para ser um guardião da internet, um guardião do próprio corpo e das interações que ele pode fazer, das dinâmicas sociais que ele pode criar, que não sejam de risco ao corpo, nem ao psíquico, nem ao emocional. Porque ela não traga de nenhuma forma um dano, um risco para a saúde e a integridade da criança e do adolescente. A gente espera que o Instituto de Me Cuida possa levar o trabalho que a gente desenvolve para todas as escolas do estado do Ceará e, quem sabe, um dia para o Brasil. Eu gostaria então de pedir que as pessoas, para mais informações, entrassem no nosso site www.institutodemecuida.org.br, nos seguisse na fanpage do Facebook e no Instagram e assistissem mais reportagens, vídeos no nosso canal do YouTube. Obrigada!